Olá, hoje estamos em São Paulo, Brasil, onde a gente vai apresentar mais um programa do vegetarianismo, a maneira nobre de se viver. E hoje quem vai apresentar o prato para a gente vai ser o chefe Diogo Ramos, que trabalha no espaço chamado Satya Mandir, que é um espaço de yoga também, mas ele trabalha num bistrô. Então a gente pode agora conhecer mais um pouquinho desse espaço. Vamos lá? Olá, estamos aqui agora com o nosso convidado, o chefe Diogo. Tudo bem, Diogo? Tudo ótimo. Então tá bom. E ele vai preparar para a gente hoje dois pratos e dois pratos veganos, né? O que vai ser hoje, Diogo? Hoje eu vou fazer a muqueca de tofu com alga wakane e uma trufa cremosa com tira de damasco, que é um prato mais bonitinho assim. Tá certo. Meu pai me passava técnicas de cozinha e eu trabalhava com qualquer tipo de ingrediente, diferente de hoje, né? O tempo foi passando, eu me tornei vegetariano bem novo, assim, acho que eu tinha 16 anos, de 15 para 16. Com 17 eu me tornei vegano. Aí o que eu peguei e fiz? Fui arrumar um emprego num restaurante vegetariano. Esse restaurante vegetariano eu trabalhei por dois anos, tinha umas pessoas que me ensinaram muita coisa lá e foi onde começou. Dentro dos ingredientes da muqueca, eu coloco bastante coisa da cozinha brasileira e também as adaptações, né? Igual o tofu e alga wakane, que não são regionais do Brasil. Vou apresentar os ingredientes. Pimentão. Eu usei um pimentão de cada cor, né? Um vermelho, um verde, um amarelo. Picadinho. Pimenta. Azeite de dendê. Cebola. A cebola tem que ser picada bem grande para aparecer na muqueca. Isso é mais por estética. Leite de coco. Coentro. Molho de tomate já pronto. Esse molho de tomate já pronto, eu falo que eu preparei antes, não é molho de caixinha. E sal. E o tofu, né? O tofu é o mais importante do prato. Porque essa parte é a parte indigesta do pimentão. Eu vou fazer a mesma coisa com a pimenta dedo de moça e vou tirar a semente por quê? O que arde na pimenta dedo de moça? Essas são as sementes. E o gosto está na parte vermelha, é a pele. Mas só que a pele a gente consegue deixar um pouco menos indigesto, refogando ele bem, dourando ele bastante. Já essa parte branca não. Quanto mais você dourar, mais amargo vai ficar, mais indigesto vai ficar. A importância do corte do pimentão é aquele que vai dar a cor e a vida para a muqueca. Se você cortar ele muito pequenininho, ele some e a sua muqueca fica sem cor. Se você cortar ele muito grande, as pessoas não vão gostar. Uma coisa importante de falar é que quando for picar, a primeira coisa é colocar os dedos assim em cima do vegetal, porque quando você passar a faca, nunca vai passar no seu dedo. Se você fizer assim, a batata que vai cortar. Se você fizer assim, vai cortar a pontinha do seu dedo. Então, assim, você coloca em cima do vegetal e flexiona para frente para poder que a faca não passe no seu dedo. E aí, com o tempo, você pega a prática. E aí, com o tempo, você pega o molho de tomate, né? Isso. Ah, legal você falar do molho de tomate. O modo que eu preparo ele, eu fervo os tomates, tiro a pele, bato no liquidificador e peneiro. Aí, fica o molho base, assim. Depois eu refogo ele com cebola ou com mais umas claras. Na verdade, eu pico o tomate depois que eu tiro a pele, sempre sem pele, assim, para molho, sempre sem pele. O coentro é opcional no prato, né? A gente pode não pôr, né? Tanto quanto a pimenta também. Eu colocaria no final só. É, aí seria mais decorativo do que... Ah, o importante é usar os talos. Geralmente a gente despenca, tal. Mas como eu quero que ela solte bastante gosto, eu deixo com os talos. Quando for usar, cortar salsinha, o mesmo coentro, sempre ou segura a pontinha ou vem com a mão assim, ó. Porque aí você nunca corta a mão. Então, se segurar muito lá embaixo, é capaz de uma hora você levantar um pouco mais a faca e machucar seu dedo. Sempre limpar a faca, que aí ajuda essas partinhas pequenininhas aqui. Quando junta com um monte, ela ajuda a triturar mais rápido, assim. Se você deixa a faca suja, você não consegue cortar direito. Acaba que você tem o dobro do trabalho e não faz... e não tem a mesma eficiência. Uma coisa importante é sempre que usar a tábua, lavar para evitar contaminação cruzada, assim, de um vegetal para o outro. Como esses vegetais já estavam todos higienizados, eu não me preocupei com isso, né. Agora eu vou abrir a pimenta, já é outra coisa, né. Eu não lavei. Você lava com água? É, água e sabão, na verdade. Não dá água, acredito. Sempre lavar a faca. É, água e sabão, na verdade. A única coisa que eu tenho mais cuidado, assim, é com os pratos e com os talheres, né, que eu passo o álcool e tal. Eu tô cortando essa pimenta aqui, mas eu não vou pôr ela inteira, não, porque senão a gente, depois, na hora de degustar, só eu vou comer. Agora, mais do que nunca, eu vou lavar a tábua de novo, né, porque senão... Quando for mexer com pimenta, assim, e com bastante quantidade, sempre com uva descartável, porque eu já cheguei a ficar com a mão ardendo, assim, um dia inteiro por causa disso. Ah, com o tofu, eu tô usando 850 gramas, né. Você vai cortar quadradões, assim, ó. Geralmente, cada banda dá seis. Eu vou tirar isso aqui pra ficar quadradinho, tudo certinho. Tofu é o melhor jeito de se comer soja, né, o mais nutritivo e o que faz melhor pra saúde, assim. Eu adoro. Hoje eu como cru, assim, porque eu gosto bastante. Tá bom. Agora eu vou começar o refogado. Eu esqueci de falar de duas coisas. O molho de tomate, a quantidade, são cinco xícaras. Não importa se você fez o molho, ou se você tá usando um molho pronto. São sempre cinco xícaras. Eu, particularmente, gosto de usar óleo de girassol. É o que eu vou usar, tá bom? Eu começo o refogado, pôr um pouquinho de óleo. Sempre o primeiro, o pimentão. O pimentão tem que refogar bastante, pra que ele não fique indigesto, como eu falei quando eu tava picando os ingredientes. Então, deixe ele bastante tempo aqui, depois põe a cebola. Pode até tampar. Refoguei ele um pouco, ele já deu uma dourada. O ponto de colocar ele, de colocar a cebola, que a cebola também demora pra dourar. É quando o pimentão estiver brilhando bastante, assim. Ele fica mais molhadinho e parece que tá refletindo algo, assim. É hora de pôr a cebola. Aí agora é esperar até os dois, até a cebola ficar amarelinha de dourado, né. Mexe bem. Tampa, porque uma coisa importante é manter o aroma deles. Como que eu vou manter? Fazendo que o vapor fique aí dentro. Agora eu vou acrescentar o azeite de dendê. São quatro colheres de azeite de dendê, tá gente? Deixa eu refogar um pouco com o azeite de dendê. Eu vou colocar o leite de coco e o molho de tomate. O que eu tô fazendo agora, não importa muito a ordem. O importante de lembrar é só colocar o pimentão primeiro pra refogar, a cebola depois. E a água, a cani, ela tem que ferver, porque ela é durinha, ó. Ela é durinha. Ela tem que ferver pra ela hidratar e soltar bastante gosto, né. Daqui, ó, vou colocar o leite de coco. O leite de coco são 200ml, tá bom, gente? Ó que bonito fica. Ó. Adoro o leite de coco por causa disso. Você coloca na comida. E um prato legal pra fazer com leite de coco é shiitake. Você refoga o shiitake com cebola. Bastante. E joga o leite de coco depois. Fica uma delícia. Ó como que fica bonito. Eu já comeria assim. É, mas é legal terminar o prato, né. Eu vou deixar aqui um pouco fervendo. Quando ela começar a borbulhar um pouquinho, eu ponho o molho de tomate, tá bom? Ah, já começou. O molho de tomate, cinco xícaras, né. Quando que eu vou saber que tá pronto a moqueca? Que tá pronto. Que ela já ferveu, na verdade, né. Quando ela perder essa cor esbranquiçada aqui. Ficar totalmente vermelha. A pimenta, eu vou colocar só um pouquinho. Pra agradar todo mundo. Tá bom? Quando começar a ferver, eu coloco água, água, cani. O sal. Espera um pouco. Até ficar do ponto que eu falei. Coloca o coentro e o tofu. Poo, tampo e desligo. Só eu esperar um pouquinho agora. Agora pra finalizar. Caminhando pro final da moqueca. Viu que ela ficou mais vermelhinha? Puxou um pouquinho mais pro laranja. Mais escuro, né. Eu vou colocar água wacane. Ó, viu como ela é durinha? Vou deixar fervendo por 20 minutos. O que que... Por que que eu coloco água wacane? Que ela tem um gosto de mar. Que vai lembrar a moqueca. Vai finalizar o gosto da moqueca, assim. Vai ornar com leite de coco ou azeite de dendê. Deixei fervendo por 20 minutos. Pra poder apurar a... Hidratar a água wacane. Ela soltar o sabor dela. Vou finalizar com o tofu. Depois que eu desligar, eu coloco o tofu e o coentro. Tampo. Espero mais 5 minutinhos pra hidratar os dois. E sirvo. Tá bom? Agora a gente vai fazer uma pausa. E voltamos já. Fiquem conosco para provar amanhã. Moqueca vegetariana de tofu do chefe Diogo. Uma versão vegana tradicional da sopa de frutos do mar brasileira mais querida. Para acompanhar este prato fino, chefe Diogo também estará fazendo trufas de chocolate cremosas veganas com tiras de tamasco. Uma sobremesa deleitável. Eu não posso esperar. Nos veremos de novo em breve. Por enquanto, por favor, fiquem ligados na Supreme Master Television para mais programação construtiva. Vindo a seguir é entre mestre e discípulos. Que a rica diversidade de culturas e culinárias tragam cor e sabor à sua vida. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto